Música Galera, é o seguinte, duelo nacional, segunda fase, 90 vs Toião, primeira batalha do dia Mano, eu vou reagir o bagulho aqui ao vivo, primeira mão, a câmera vai estar grudada na minha cara E eu vou prestar atenção em tudo aqui, certo mano, eu quero ver, porque pra mim essa batalha vai ser histórica 90 em alta fase, doião revelação, mano, vai lá, vai começar, vai começar O que acontece aqui, tudo é o GLC, e o que vocês querem ver? Ok Música Satisfação, e meio esse sol que esquenta, quem tá rimando realmente é o 90 Uns se destacam pelo rap que alimenta, outros MC se destacam na vestimenta Pode parar, essa é a verdade que vem para gostar, é Vila da Folha, eu te dou um stop Hoje você tá expulso da vila do hip hop Música Pode parar, com meu bagulho, olha só, já lhe falar O desse daqui é o nome, toma que me ajude se o secreto, eu chamo ele dizer Música Música Pra matar, você tá ligado mano, uma vez tá vindo pra cantar Música E eu não vou desencatar, eu faço esse bagulho pronto pra desencatar Eu faço hip hop que escala, olha a fome que vem, logo o meu oponente Esse aqui é o Naruto, ele vem com o navegado Pra tomar no cu de nove formas de ver UAAAAAAA Roo, 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 roo Puta que pariu Tonhão Que o meu não escente é Pai, verdadeiro Banco e Pai que o que vocês querem ver? SANE Que o meu empece é Pai, o verdadeiro Banco e Pai que o que vocês querem ver? SANE Essa banha é uma merda, não quero nada lá E é do índice que você tem que prestar visão com algum Fã, é o sonho muito avançado No rádio fui contratado pela aldeia do som Falou de golpe em calma, eu vou ser perfezo Vai tomar no cu você, negócio em calma Esse é o MC, esse mata que top e peço Esse é o que eu quero, olha esse cara Ele tá no líder, quando ele manda um outro Vou chutar ele fora, mas aparece o meu anime Só tem fila, é que foda Essa banha é uma cancone rima na volta que eu vou lá E é por isso que você é só em bodega A aldeia da folha, ela tá na feira Essa batalha é sua quando a gente tá malbaia Tem como você ir pra casa, tá maia no rolê Quando você pisa na batalha, essa porra fica machada E aí mano, não sei não hein Foi meio pai Pode tá aqui no 90, foi muito bom né Vamos ver, eu acho que é um azar 90 Mano, tu não sabe nem o que você tá falando Tendo malão nessa batalha Então não venha desmalar aqueles que estão malando Porra, malando é bom assim Eu te mato meu chavão de início até o fim E é por isso que tu perde aqui na levada Pra ganhar de mim Foi cachaça na encruzilhada Não sabe o que fala 90 Ganha de mim É somente o que cê meta Até porque te falta inteligência Você não tem inteligência Você só tem reflete potência Por isso que cês veste Ando de uma segureza da tarequinha Ele gesticula, olha que engraçado Vai tomar um pau pra mim aliado Enquanto você gesticula que cê te se pira Quando ele te quer com essa minha ideia com rima E aí 90 É hora de matar Caralho velho Se o momento é responder acabou né Já é Ae, se me dão de boa A sua vitória suicida Eu acho que seu nível não descida Na vila do som qualquer vingone Mais bom sobre a batida Quando eu falo hip hop Eu falo sobre fazer vida Ele não entende E vem falar que eu sou prepotente Esse cara não tem inteligência Você vem com a rima do pé Eu vem com a rima de potência É diferente É pra esse nóis Não aguenta que vai chegando com a mãe Aqui eu faço uma coisa em você É duas opções para você É puxar ou morrer Ae Vamos em verso no instante Ele é de nove verso Eu esse e eu é de mãe Fazer nove versos e um verso é bastante Eu acabo com você e você se mata bastante Idiota Você não tem estilo Só que tem estilo é dobra Ai 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 Batalha afora Melhor pedir o terceiro Forçador 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 Se der mão igual Barulho igual Vai dar terceiro Então vamos lá Quem vota na minha direita Em Tonhão Mão pra cima e barulho Quem vota na minha esquerda Em 90 Mão pra cima e barulho Ou voto 90 Max e Max Jurados em 3 2 1 90 está na próxima 1 2 1 2 2 1 3 3 2 3 2 4 4 5 5 5 5 6 Muito foco Muita luz pro 90 Tá ligado Que o moleque ta ficado Já há bastante tempo E nós estamos confiantes Vamo que vamo Espírito Santo rumo ao B Uuuu Ae 90 Ta com a torcida forte Aqui hoje Feijão representando Vai pra cima Monstro Uuuu Chupando ela até de manhã E ela só quer que eu pare amanhã Outro dia Refresco Refresco L igual o telã Já nem tô com a minha mente sã Esse doce me deixou no efeito do Instagram Tchau Tchau Tchau